Olá, seja bem-vindo. Começa o seu programa Kézia Ramos. E agora a gente tem a honra de conversar com ela, ela que é médica ginecologista e tem prática em medicina ortomolecular, super conhecida aí, é renomada. A gente tem a honra de ter no programa hoje a doutora Neuza Maisoné. Seja bem-vinda. Para mim é uma honra estar aqui novamente com vocês. Obrigada pelo convite. A honra é toda nossa e agora a gente vai falar sobre menopausa. Tem dúvida? Então fique aí com a gente. Doutora, a primeira pergunta que a gente recebeu é a seguinte. O que acontece com o corpo feminino na menopausa? Quais são as alterações, as principais? Bom, a partir do momento que a mulher não produz mais os hormônios, o corpo dela já não tem mais os hormônios, tudo isso vai trazer as consequências da falta. Uma das consequências já começa a nível de pele, cabelo, unha. Então a parte estética, a parte da beleza. Então a mulher, a pele vai ficando mais ressecada, mais propensa a rugas, porque diminui o colágeno na pele, colágeno e elastina. A vagina também, as mucosas vão ressecando, as próprias mucosas do olho, da boca, tudo isso vai ressecando. E a parte também, a queda do cabelo e o cabelo também muda a estrutura. Vai ficando o cabelo mais fino, mais quebradiço, às vezes um cabelo que ele é bem liso, às vezes fica meio enroladinho. Então muda a estrutura do cabelo também. E a parte da composição corporal também muda muito, porque a mulher com o estrogênio, ela tem aquela conformação de mais gordura no quadril, a cintura fina, que eu falo que é pera, a mulher pera. E com o advento da menopausa, ou da falta dos hormônios, ela vai adquirindo uma configuração com a gordura mais localizada a nível de abdômen. Então a maçã vira uma pera, porque vai criando aquela gordura visceral. E essa gordura, ela faz com que aumente o risco de diabetes, a resistência à insulina, o processo inflamatório, ela vai ganhando mais peso também. E essa gordura produz muitas citocinas inflamatórias, que é fator de risco, inclusive, se você adquirir uma doença autoimune ou uma doença viral, ser mais grave a recuperação, porque você está inflamada. Então uma mulher que adquire muita gordura abdominal, ela vai ter o mais risco de ter derrame, ter infarto. Tudo isso acontece depois que a mulher entra na menopausa, que ela não tem mais a proteção do hormônio. Então o osso também vai perdendo a estrutura, vai ficando mais fraco, porque perde a massa muscular. Ela ganha mais massa gorda do que massa muscular, principalmente se ela não fizer atividade física. Então todas essas modificações, que é um processo degenerativo, vai acontecendo a partir do momento que ela entra na menopausa e não faz a reposição correta. Doutora, e essa reposição, como que ela é feita? Ela é demorada? Quanto tempo dura? A reposição hormonal, como o nome diz, é repor aquilo que o organismo não produz. Então é como se você estivesse fazendo um tratamento. É um tratamento, só que você vai fazer um tratamento com os hormônios semelhantes ao que o teu corpo não produz mais. Então existia, antigamente, um hormônio muito sintético, que foi o motivo de polêmica. Então os hormônios sintéticos não são iguais ao que o nosso corpo produz. Então ele vai ter os efeitos colaterais, maior risco de câncer, maior risco de doenças cardiovasculares. Então, mas hoje existem os hormônios mais semelhantes aos hormônios que o nosso corpo produz. Então, felizmente, a ciência está se preocupando mais com a mulher, que a mulher adquiriu uma importância na sociedade, como a mulher começou a adquirir mais importância na sociedade, como matéria-prima de trabalho, de mão de obra. Então a mulher não fica mais oculta dentro de casa, cuidando só de filhos. Hoje a mulher tem muita importância no mercado de trabalho e ela também busca mais informações e ela quer qualidade de vida. Então as mulheres que querem ter uma velhice com a qualidade de vida, elas têm que se preocupar e repor aquilo que o corpo não produz. Por exemplo, eu vou fazer uma analogia. Se você tiver um problema de tireoide, você vai ter que repor o hormônio da tireoide. E na menopausa também aumenta a chance de ter problemas de tireoide, porque o metabolismo vai ficando mais lento, a pessoa vai ficando mais fadigada também, ela vai ficando mais cansada, porque a qualidade do sono faz com que diminui a qualidade do sono, ela vai ter insônia, no outro dia ela já acorda cansada e isso se torna um ciclo vicioso. E vai elevando a fadiga, a fadiga vai alterando toda a parte metabólica da mulher. Então a menopausa, ela traz outras, além dos sintomas, ela traz outras doenças junto. Então é muito importante a gente fazer essa reposição certa, no momento certo. E eu falo que a reposição é para o resto da vida. Só que, como eu já falei antes, isso tem que ser avaliado, pelo menos a cada seis meses, ela tem que visitar o ginecologista para fazer os exames, para ter os cuidados. Existem algumas contraindicações que o médico pode pontuar. Por exemplo, a mulher que teve câncer de mama, ou irmão, mãe, pessoas muito próximas, pessoas que já tiveram tromboembolismo, então são algumas doenças hepáticas, fígado, problema de fígado. São algumas das contraindicações. Então o seu médico vai poder avaliar se você é apta ou não a fazer a reposição e o tipo de reposição. Porque tem alguns tipos de reposição que mesmo ela tendo esses problemas podem ser feitos. Então é muito importante ter esse acompanhamento. A mulher que se cuida, ela vai fazer o seu acompanhamento, a mulher que se ama, ela vai fazer esse acompanhamento. E a reposição, eu acho que não tem tempo de terminar. Enquanto vida a mulher tiver, ela vai fazendo. E à medida que vai envelhecendo, a necessidade de hormônio também vai diminuindo. Então, cada fase existe uma dosagem específica e um hormônio específico. Doutora, é comum as mulheres na menopausa terem depressão? Muito comum. Principalmente porque cai muito o nível de serotonina, que é a química da alegria, do bem-estar, da satisfação. E a serotonina também tem muito a ver com a epigenética, com a qualidade de vida, o tipo de alimento. E também muito pouco é genético. A maior parte é epigenético. É aquilo que a gente vai adquirindo ao longo da vida. As experiências e a maneira como você qualifica as coisas que te acontecem. Que você ressignifica as coisas que te acontecem. Então, a depressão, a insônia, tudo isso são problemas hormonais também. Mas tem pessoas que já tem uma predisposição maior, que na menopausa vai aparecer muito mais exacerbado. Doutora, inclusive, tem um curso que está fazendo muito sucesso aí. A senhora tem ajudado muitas pessoas. Que fala sobre a menopausa, não é isso? Sim, é um curso que se chama Vida Plena na Menopausa. Então, a menopausa pode ser vivida de forma plena. E nesse curso eu oriento as mulheres como que ter uma vida plena na menopausa. Olha que delícia, gente. O site está aí para vocês acessarem, saber mais sobre o curso. Para quem está nos acompanhando e quiser fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, entra agora no Instagram, em Clínica Longevidade Saúde. Manda sua pergunta, quem sabe nós vamos responder aqui no nosso programa. Muito obrigada mais uma vez, doutora. Eu que agradeço. E a gente vai para um pequeno intervalo, já já tem muito mais. E como sempre, você não perde por esperar. Música 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 Música